This panel will have subtitles. Bolivinaka, and welcome to our global... Meu nome é Fantom. Estamos aqui na sessão chamada Escutando as Linhas da Terra. Eu sou o Fantom Tunata Boa. Estou tendo esse privilégio maravilhoso de conversar com esses três privilégiosos. Liel Deranger é uma ativista indígena da tribo Atabasca-Tipauam. E o Francisco Tamazanes, também outro ativista, que está aqui. Outro ativista político, defensor. E a Noelle também está aqui com a gente. Francisco, Ariel, Eno Lin. É uma grande honra estar aqui, tendo essa conversa com vocês. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje. Essa questão de guardião, essas questões de locais sagrados, tem questionado algo que vocês têm conversado muito, especialmente agora. Pessoas das comunidades, lugares que a gente deveria proteger estão lutando, pessoas como vocês, estão lá fazendo esse trabalho de resistência, olhando para todas essas realidades, imaginando tudo isso. Pensando nessas palavras de reconciliação, tanto da crise climática, quanto da crise sanitária, pessoas estão cansadas. Pessoas também estão firmes, pessoas estão fazendo o melhor que eles podem, da melhor forma que eles têm. Então, eu gostaria de começar isso agora, de novo, agradecendo vocês todos por estarem aqui. Gostaria de honrar e honrar todos esses locais sagrados, de todas as formas possíveis que eles têm, das melhores formas que eles têm. Eu espero, de cada um de vocês, onde vocês estão, nos dê uma sensação de como isso está acontecendo em cada lugar de vocês. Obrigado. Muito obrigada. Eu acabei de me apresentar na minha própria imagem nesta, que é chamada do mês de 1,5. Eu venho do Tratado 8, no norte da Alberta, chamada de Canadá. Eu acho que é uma questão muito importante agora, como as relações que a gente tem com as terras me conduz ao trabalho que eu faço e falo da minha história. Apenas me apresentando no meu próprio idioma, já faz com que eu reconheça o nome dos lugares. O nome, a Tabasca é tipo a First Nation, é um nome colonial, que é tomado dos nossos territórios. Na verdade, não é nosso nome. Nós estamos atrás de tentar pegar esse nome nosso de volta. É, a gente chama o povo do Willow, do Salgueiro, ou o São Leopoldo da Terra. É de onde nós nos originamos. É bem na parte do Delta, cheio de Floresta Boreal. É o último espaço da Terra que você tem água fresca, bem na Terra. É o último lugar do mundo. É um local muito lindo. Tem muita biodiversidade que tem sido reconhecido pelo Unesco e, principalmente, pelo Parque Nacional, que temos lá agora. É um local robusto, com todo tipo de plantas, plantos de pássaros, pássaros migratórios. Inclusive, o último, o último, passos migratórios, que tem lá muitos tipos de canções, muita coisa assim, só tem lá mesmo. Todos esses tipos de canções, lobos, linces, bisons, lições. Tudo isso é importante porque o que somos, como, quando dizemos que somos o povo do Willow, do Salgueiro, o pessoal do Delta, a gente é muito mais do que isso. Tem uma frase comum que a gente fala na nossa linguagem indígena e todas as coisas indígenas na América do Norte, que a gente chama de todas as nossas relações. Todas as nossas orações estão nas nossas relações. Isso se refere ao respeito que nós temos em relação a tudo que nós nos relacionamos com a Terra. Crescendo do jeito que eu fui, que eu cresci lá, da forma que eu fui criada, fui criada com os lobos, com os bisons, com os linces. Eu fui relacionada com os rios, com as florestas, com a areia. Tudo isso é parte das nossas terras. E também com os nossos remédios, com as nossas medicinas. Eu tenho uma grande história que eu gostaria de dividir com vocês agora, que é muito poderosa. Nós veneramos e nós vemos um mundo com a sua relação, que não é para ser dominada. Não é para ser dominada. Nós criamos essa relação íntima com o local e com o todo. Meu nome, por exemplo, entendeu? O nome que me deram também, que meu nome é tipo, chamaram de hortelã. Eu gostava de pegar essas folhinhas de hortelã e eu gostava exatamente na velha do rio onde elas cresciam. E eu olhava e olhava para todos os lados delas e não conseguia encontrar nenhuma delas. Aí depois eu continuava cozinhando elas. E eu não conseguia encontrá-las. E me diziam, tá lá. E eu voltava lá, mas eu não conseguia encontrá-las. E ela olhou para mim e falou, Mas você falou com a planta, você conversou com a hortelã? Não. Você fez uma oferenda para ela? Então ela me deu um pouquinho de tabaco na mão, pega, vai lá e conversa com a hortelã e faz uma oferenda a ela. Você vai encontrar a sua hortelã. Aí eu voltei de novo lá na terra, sentei, bem no canto onde eu tinha olhado várias vezes, fechei meus olhos e comecei a conversar com a hortelã. Aí comecei a falar para ela, Eu te escuto, eu estou te honrando, quem me oferenda para você, toda essa relação que eu tenho com você. E quando eu abri meus olhos, eu estava sentada o tempo todo. Estava sentada ali, você falou. Eu não podia ver, eu não conseguia ver, porque eu não estava falando com ela. E essa é uma descrição da forma que as nossas relações, a gente tem que ter com elas. Elas se tornam mágicas, elas são tangíveis, elas nos permitem vê-las o mundo vivo. Quando você se desconecta disso, você não vê como parte disso. Você vê como objeto, algo que você quer controlar, dominar. Isso é a visão da colonização, esse desejo de colonizar tudo, de pegar, de possuir tudo. Para o nosso povo, não é bem assim. E as pessoas não entendem isso. A colonização não é uma coisa lá de trás. No tratado de nossa casa, foi um tratado de nossa terra em 1889, e o meu avô, eu conheci, eu cresci com ele, que não sabia falar nada de inglês. Só falava a Lene. Quando ele era pequeno, foi quando ele era pequeno que esse tratado foi assinado. Esse é um contexto muito importante para a gente entender. Isso são memórias recentes, isso aconteceu agora. Aí nós estamos no processo de colonização, que a gente tenta remover, tirar da nossa terra, que fechou a gente. O povo que nos deu a medicina, que nos ensinou a língua das plantas, a terra, e todo esse ecossistema que está ao nosso redor. Nós temos todos esses lugares que a gente colocou, porque tem nome dos bichos, que tem o nome das plantas, e isso para nós é importante. O nosso povo pensa em proteger isso. Os nossos idiomas, que os colonizadores não escutam o que a gente fala, eles não escutam a palavra do Adortelã, eles não entendem essas palavras. No nosso território, a gente está vivendo exatamente isso com a questão da indústria do petróleo, que está lá na parte de Alberto, essa coisa do combustível fóssil, que tem ameaçado toda a nossa terra linda, toda essa terra que nutriu meus pais, meus avós, e durante milênios tem nutrido a nossa família. Nosso chefe disse uma vez, se eles destruírem o Delta, quem seremos nós? Quem seremos nós se não houver mais o Delta do Atabásco? O que a gente vai fazer? É muito importante para nós, de onde nós viemos, o local intrínseco daquilo que nós somos, daquilo que é a nossa identidade, e todas as relações que nós temos com a rua, com os nossos idiomas, com as nossas línguas, com as nossas canções, e continuaremos lutar por isso, e continuaremos falando sobre aqueles que não têm vozes. Olá a todos, é maravilhoso estar aqui com vocês agora, é maravilha estar aqui. Eu diria que, do meu ponto de vista, de onde eu venho? Meus pais vieram lá do Chibuá, é a parte mais do sul, é a ilha mais sulista que a gente tem lá no FID, que a gente tem lá no FID, são várias lendas. Minha mãe também passou pela vida colonial na Austrália, e eu também acho que estamos todos... nós todos lutamos contra essa questão de descolonização, inclusive eu... nós também crescendo, no meu caso, crescendo em FID, onde eu nasci, de um tempo mais atrás, até eu ser levada para a Austrália, tentando me entender em que lugar que eu estou, qual é a minha relação que eu tenho com o meu povo indígena, com os imigrantes, as experiências que eu tenho. Entendeu? Eu entendo eu na pele o que é esse deslocamento. E a gente tem que redescobrir a casa. em tempos diferentes da nossa vida. A gente sabe como é que é isso. Eu acho que somos parte dessa cacofonia que a gente criou, mas também somos parte da música, do sistema da música. E a gente está fazendo essa música nova à medida que a gente vai, e vamos... A gente tem um conhecimento prévio. A gente vem toda a nossa experiência sobre justiça. No começo, deixa a gente inquieta, depois os dias são curiosos. E aí a gente começa a pensar, onde é o meu lugar? Onde está a minha questão em igualdade, justiça? A gente, como humanos, a gente tenta entender isso o tempo todo. Parte do trabalho que eu tenho feito ultimamente, eu tenho 53 anos agora, e eu tento fazer ambos. O trabalho que a gente tem que fazer na comunidade, porque é da forma que a gente está, mas também tem necessidades específicas, como eu tenho, e com o meu coletivo, e com as comunidades que eu trabalho, e a forma que a gente precisa ter um bem-estar, não apenas porque a gente precisa pelo nosso corpo, mas a gente tem que aprender um pouquinho mais profundamente sobre isso, o que é necessário para nós. Mas o reparo dessa ecoesfera nos faria, nos daria um grande apoio, tanto para nós, quanto para todas as espécies. Nós precisamos romper com isso. Precisamos abafar o barulho, precisamos ouvir mais os guardiões, ouvir mais as abelhas, os sapos, os estetos, os micróbios, os antibióticos, todas essas coisas que estão sendo ameaçadas, eles estão aqui para ajudar a gente. A gente está matando todos esses, a gente está matando as abelhas, que estão nas colmeias, as próprias baleias estão se jogando na areia, toda essa polução, esses barcos grandes que a gente manda pelo mar, quebrando tudo, destruindo todas as animais vivos. Devemos pensar do jeito que as crianças nos mostram as coisas, como afetam os corpos das crianças, os nossos corpos, toda essa energia. a gente tem que quietar essas vozes que vêm com drogas, com um monte de coisa, ouvir as vozes que vêm dos guardiões dentro do mar, e tentar resolver esse problema. E ouvir todo o que o sistema tem a nos dizer para a gente, da forma que a gente precisa aprender. E mais uma última coisinha que eu gostaria de falar, a questão de gênero. Estamos cansados com isso, ouvindo coisas sobre sistemas falsos, patriarcalismo, temos essas sociedades que ignoram isso, que nos colocam de lado. Eu tenho visto muito isso em comunidades que eu trabalho, e o que tem acontecido com as mulheres, com seus corpos. A gente tem que decidir. O que a gente deve deixar para trás, o que a gente precisa levar para frente, e como nós colheremos força para continuar com isso. Porque o sistema é longo, ele é fechado. Do mesmo modo que eles têm esse sistema que é sólido, a gente tem que pensar em mudar alguma coisa. Mas eu penso em tudo isso. Então, a gente tem ouvido isso em vários movimentos que eu tenho trabalhado. As pessoas estão começando a se tocar a esses tipos de trabalhos que a gente faz agora, mas eles não estão vendo tudo. Não há os objetivos, mas há objetivos e alternativas que podemos pensar. E a gente sempre teve essas alternativas aí. E a gente consegue reconfigurar tudo isso. Temos que sair dessa linha de patriarcalismo, colonialismo, extrativismo, crueldade. Mesmo aqui no Pacífico, olha só os danos que a gente tem feito com armas nucleares, com energia. O patriarcalismo se manifesta de todas as formas e a gente vê em tudo quanto é lugar e a gente tem que olhar uns para os outros. O que eu vejo como prioridade para a humanidade nesses séculos, nesses momentos, nessa situação de crise climática, de crise do meio ambiente, e de crise pela perda da diversidade que estamos vivendo, é que o meio ambiente deve ser algo que devemos focar como crianças, como cidadãos e, principalmente, por eles. Mas também algo que me inspirou e que me motivou a fazer o que faço hoje e seguir a vida como levo hoje. Pois assim, creio que também foi o fato de viver e crescer desde os dois anos. É um lugar muito lindo, um território muito lindo, rodeado de planícias, rodeado de montanhas, rodeado de pássaros, com patos, cabritos, galinhas. E eu creio que estar nesse entorno é que nos inspira, que te prende, que nos faz apaixonar por isso, por esse território. Claro, se você estivesse morando em uma cidade comum, apressada, com contaminação visual, com contaminação auditiva, como a capital da Colômbia, Bogotá, aí sim, eles são diferentes. Da Simbocotá, moro em Vilhena, na Colômbia, no geral, é um território muito lindo. E isso faz com que eu... me fez pensar da vida que eu levo. Obrigado, Francisco. Dentro do contexto do que a gente já ouviu até agora, Francisco acabou de falar agora o quanto é importante para a gente saber quem que a gente é, de onde a gente vem, a terra que a gente pertence. Ariel, você também falou sobre como a gente deve conversar com o nosso mundo natural. Entendeu? Ele falou sobre muitas coisas, essa ideia de a gente poder ouvir o diferente, essa transição sobre os corpos, como a gente enxerga os nossos corpos. Há uma ruptura e uma construção. Ruptura e construção. O contexto de recuperação da crise ambiental e da crise sanitária. O que significa isso para você? Parece para mim, do meu ponto de vista, que dessa recuperação que estão vivendo, a gente tem que se recuperar de algumas coisas, mas a gente tem que se revigorar também. Uma das coisas rápidas que eu gostaria de dizer é que, para muitos de nós, especialmente nós, as mulheres aqui do Pacífico Sul, indígenas, que realmente passamos com muita dor e conflitos que a gente tem vivido e a marginalização que tivemos com o patriarcalismo, com a lançação. Uma das coisas é que não é voltar essas práticas, essas práticas que já tem o patriarcalismo ali, na raiz. Já ouvimos todas as histórias, essas narrativas. Entendeu? As mulheres terem, não vou falar sobre as mulheres que ficam em casa cuidando, e o jornalismo morreu. A gente sabe que as pessoas estão levando escravos das próprias comunidades. Eu não quero falar sobre isso. Essa ideia de romper e construir, romper e construir, a gente tem que saber o que a gente quer. É muito importante. A gente tem que fortalecer isso. A gente tem que capturar, entendeu? E esconder desse barulho que a gente escuta ao redor nosso. Alguma de nós aqui, feministas aqui do sul, no Pacífico Sul, que a gente sempre pensa sobre a questão de liberar-se, de liberalismo. Trabalhos diferentes que a gente tem que fazer. É uma parte do trabalho que a gente tem que fazer, mas devemos falar sobre esses corpos que a gente carrega, nós mesmos, carregamos nossos ancestrais, de onde nós viemos, para onde nós vamos. eu tenho pensado muito sobre isso, sobre tudo que eu tenho visto nos últimos anos, o que significa todo esse trabalho que a gente tem feito, entendeu? Olhar para o nosso corpo como se fosse apenas um animal. pessoal. A gente também tem que pensar sobre a questão de alimentos, sobre abrigos, sobre questões sanitárias. A gente fala muito sobre a questão de obstáculos, os abstratos, mas o que a gente realmente deveria pensar? Como a gente pensa sobre proteção social? O que a gente precisa para se proteger uns aos outros de forma social? Como a gente cuidar dessas sociedades, dessas comunidades juntas? Aqui no Pacífico, a gente tem três ou quatro mulheres que estão sofrendo agora com violências domésticas. Como a gente consegue sair disso, dividindo o conhecimento e trabalhar isso de uma forma junta? E sobre as pessoas que têm problemas de instabilidade? A gente tem várias pessoas aqui que estão com várias doenças, a gente nem mostra, nem coloca na estatística todas essas pessoas que têm diferentes tipos de doenças. Esses números são artificiais, a gente precisa incluí-los. A gente está sempre perto olhando o que está acontecendo com elas, mas o que a gente precisa fazer? A gente tem que pensar onde vamos tomar o nosso novo passo, onde a gente vai seguir o novo passo. Eu gostaria de pensar, a recuperação, para mim, tem a ver com isso. Não tem só a ver com o COVID. Isso é a última manifestação de um monte de coisa que virá por aí. que a recuperação justa é a recuperação. Eu creio que é importante a recuperação justa é recuperarmos e continuarmos porque com a crise não apenas sanitária, como da COVID, como também com a crise climática, que não tem deixado muito mal em termos de desigualdade, em termos de imigrantes também, em termos de que muitas pessoas tiveram que deixar suas casas e passado por muitas coisas, não é? É, por isso que ninguém quer passar por isso, né? Claro que não. Então, eu acredito que seja importante que a recuperação justa não é apenas transversal ao ambiente, ao social, às desigualdades, à questão de gênero, aos conhecimentos indígenas, como já leitou a minha companheira palestrante, mas também a transversal e muitas outras coisas, como a política. Precisamos de uma recuperação justa na política, na participação política dos jovens, das crianças, à cidadania, aos espaços sociais e à economia também, não é? E assim como, por exemplo, claro, a recuperação justa e que eu diria que é também muito importante é com o ambiente. Porque durante a pandemia, muitos disseram que, na realidade, o ambiente melhorou, relativamente, entre aspas, porque desde nossas casas nós contaminamos e contaminamos com toneladas e toneladas de plástico usando de uma única vez. Então, por isso, creio que, sim, devemos pensar numa recuperação justa transversal, por isso que é importante, porque a recuperação justa não se baseia em um único tema, se baseia em muitos temas. Mas, como também já disse antes, que são sumamente importantes cada um. São peças que se encaixam. Se falta uma peça no quebra-cabeça, não se monta. Se não tem uma peça, não se consegue juntar o quebra-cabeça. Então, por isso que é importante pensar numa recuperação justa. Eu acho que tem vários pontos importantes nisso. Muitas vezes, quando a gente fala dos... com as terras, a restauração que a gente tem que fazer dos povos indígenas nessas terras, você fica mais preso nessa situação que vem desde 500 anos atrás. O que dizem que os povos indígenas ficaram parados, estáticos, que eles querem continuar no passado. ou seja, que a gente não tenha vivido nos últimos 500 anos de colonização. Mas, a realidade da colonização são as implicações do nosso povo. Os povos do mundo e as espécies do mundo. É uma evolução da vida, é a evolução do clima. Nossas culturas não são estáticas. é muito crítica entender isso. Nós não estamos aqui defendendo a volta ao passado, nós estamos defendendo a implementação e o respeito, a reverência dos valores que existem há milênios, bem antes da imposição da colonização, que nos levou a todo esse pequenino. através do trabalho que eu tenho feito, junto com a organização que eu ajudei a fundar, a gente tem colocado as comunidades em volta da questão da mudança climática. E uma das coisas mais tangíveis que tem acontecido com as comunidades, falando de questão climática, às vezes, todas as comunidades do norte, do sul, de todas as regiões, quando a gente chega ali para conversar com elas, o que significa toda essa mudança para eles? Significa que a gente está fora de equilíbrio. A gente está fora de equilíbrio com as nossas relações com a Terra, a gente está fora de equilíbrio de forma emotiva, de forma física. A gente está totalmente fora de equilíbrio. E a Terra responde, a Terra reage a esse desequilíbrio. E essa pandemia é uma chamada sobre essa falta de equilíbrio. Ela apareceu por causa de... E, olha, todos esses engajamentos que a gente encontra nessas comunidades, elas vêm reagindo por causa disso. Você vê todas as pessoas, esses anciãos, lá, tentando, sobre essas questões climáticas, assim, das climáticas, eles olham para a gente e falam, olha, isso começou lá atrás. Isso começou lá atrás com a gente. Todo esse desequilíbrio tem que parar. Começou com a colonização. A colonização causou toda essa mudança climática. Ela tem feito isso, tem atrapalhado as nossas economias, tem atrapalhado todo o nosso sistema, nosso sistema de gênero, tem atrapalhado nossa religião, nossa espiritualidade. E, quando a gente fala de recuperação, recuperação do Covid, recuperação da crise climática, a gente tem que reequilibrar o masculino, o feminino, não só o binário, a gente tem que se rejuntar com o mundo natural e reanificar com esse mundo natural. As ideologias ocidentais, elas ficam presas. ficam paradas naquilo de não querer incluir toda essa diversidade, essa diversidade de pessoas, de espécies. Eles ficam com essa ideia eurocentrista e as soluções ficam presas dentro desse sistema e ficam confinadas ali. E a gente está buscando por soluções que rompam isso. Nós temos vários desafios que estamos enfrentando agora. a cosmologia indígena e vários valores, várias ideologias ficam fora dessa bolha e ficam desvalorizadas e jogadas para fora desse sistema. Nós estamos defendendo para que todos sejam incluídos e utilizar isso como sistemas fundamentais. fundamentais. E como a gente coloca tudo isso aqui junto? Como a gente consegue trazer isso desde antes da colonização? E como pode acrescentar agora? Eu não quero voltar ao tempo daquele sistema patriarcal. Eu quero continuar num momento... Eu quero algo novo agora. E como... como a nossa língua diz o que significa estar ligada com a terra. E são esses valores que a gente precisa pensar. O que a gente precisa se recuperar? Não só se recuperar para o futuro e voltar com essa ideologia eurocentrista. Entendeu? Temos que imaginar uma outra forma desse futuro. Quais são as palavras? que vocês usaria para basear aquilo que vocês estão imaginando agora? Uma coisa que eu sempre espero para nós. Quando eu penso, quando eu converso em vários lugares sobre isso, a gente precisa pensar menos sobre palatividade. a gente é muito cuidadoso com as coisas que a gente fala, que a gente proporciona para as pessoas. E tem a ver com o que a Ariel acabou de falar agora. A gente está vivendo nesse momento assim que está em meio... É, tem todas essas coisas sobre pluralidade. E nós mesmos feministas... Mas a gente precisa... eu amo tudo isso. Existe tudo isso. Eu gosto de uma ideia que nos liberta, várias ideias que nos liberta. E a gente está trabalhando toda essa questão do sistema, mas a gente precisa pensar de uma forma diferente. Mas isso também nos alimenta comigo. Eu também sinto que há uma revolução espiritual que está levando a gente para frente. Mas também, ao mesmo tempo, a gente tem causado muitos danos a nós mesmos. ontem eu estava sentada conversando com alguém e estava... Eu queria usar um exemplo do... Ontem, que estava ontem. Uma pessoa ali, tipo assim, eu estou com nem 30 anos trabalhando isso, parece que é muito tempo, mas é pouco tempo, entendeu? Trabalhando com isso. Entendeu? E é difícil pensar em como a gente vai conseguir acabar com a violência, acabar com todos os sistemas. Tem um filósofo que tem falado recentemente sobre como as feministas têm cuidado dessa revolução. Como a gente tem feito 20 anos atrás. E aqui estamos nós de novo. Nós já temos votos, a gente já tem todas as formas de mudar isso daqui. A gente está onde a gente deve ser conhecido. Está se apresentando. Tem muita coisa que a gente tem que fazer desde a raiz. E as pessoas são muito diversas. A gente tem que conseguir, tem que juntar todo mundo, pensar em táticas, estratégias e colocar tudo dentro de uma cesta na nossa comunidade amada e fazer novas coisas, colocar tudo ali dentro. E aí colocar todo esse trabalho que a gente tem feito bonito e colocar tudo junto. E colocar tanto o antigo como o que é novo até dentro e fazer tudo junto. Uma coisa que eu gostaria de falar, eu comecei a fazer uma coisa agora e a gente sabe que o tempo é curto e os danos são muito grandes e é muito muito forte. E tem uma poesia que eu gosto muito de falar. Eu gostaria de ser o dragão mais lindo que existe no mundo e ter uma voz muito poderosa. Mas a gente precisa de magia e muito trabalho de cuidado que a gente precisa ter. Olha, eu vou descansar um pouco, estou separado, mas também quero trabalhar mais. eu também parei com essa história de pensar só o tempo todo focado em patriarcalismo. A gente tem que pensar em mais coisas. A gente fica tão preso nesses sistemas e a gente tem que sair um pouco fora disso. A nossa comunidade tem muitas de nós que a gente fica, sabe, prateando sobre isso. Tem uma política civilizada. A gente fica meio assim querendo falar sobre isso. Não quero apontar o dedo nem para aqui nem ali. Mas você é responsável por cada pedacinho dessa terra e você é responsável por todos nós. Você fica brava? Você fica brava porque você não está fazendo o que você deveria fazer. A gente também sente. Tem a ver que nós temos todos algo a fazer. Cuidar desse planeta nosso. Vai precisar muito da gente. A gente precisa fazer muita coisa que construa a vida, que ajude a vida a florear. E é tanto que o ser humano pode fazer para florescer e a gente tem que pensar várias outras formas que eu fico conversando comigo com a minha filha e com a minha comunidade. as ações que eu faço e que cada um faz são importantes e fundamentais dentro de um futuro. É dizer o que fazemos hoje nos afetará amanhã. Isso temos que ter claro e temos que levar tudo isso em conta. Se todos colaborarem, cada um com o seu grão de areia. Como dizia a frase tão famosa de cada qual com o seu ativismo, com a sua paixão, com a sua cidadania, com aquilo que fazem, com a sua profissão. Vamos ter um futuro onde todos poderemos, realmente todos, não falo sobre as pessoas, falo de todos em geral, de todos os seres vivos, os animais, os ecossistemas. onde poderemos conviver em paz, viver em paz. Sempre vamos falar da paz entre nós como humanos, da paz entre países, nações, certo? Para evitar as grandes guerras que já vimos no passado. Mas, além disso, também devemos, digamos, ter paz com o ambiente e dos demais seres que também sofrem da forma que nós nos maltratamos. os comuns são muito claros. E cada ação, como eu dizia, é fundamental, desde mais pequena no hotel maior. Tudo traz uma consequência nesse sí. E a consequência pode ser negativa ou positiva. Espero que as consequências de nossas ações sejam positivas, sejam para andar e se adaptar à mudança climática e ao crescimento global para poder reduzir essa taxa de migração, para que possamos nos basear em conhecimentos ancestrais, para poder também ter uma vida digna, dar uma vida digna aos cidadãos, não é? Para que tudo isso aconteça, isso é fundamental. isso faz parte do que já falamos antes como a recuperação justa. Então, vida digna, não se esqueçam disso. Vida digna para todos. Portanto, a mensagem que eu quero deixar hoje é que, supostamente, possam seguir adiante com seus sonhos, com seus projetos, com o que fazem, mas também nunca se esqueçam que, desde que façamos, podemos contribuir com o meio ambiente. Sigam sempre em frente, sempre com perseverança, com força e constância, mas, obviamente, contribuindo com o meio ambiente se assim o fizermos. Obrigado. Acho que as questões da nossa geração, os riscos que a nossa geração estão tendo agora e coisas que devemos fazer por um bom tempo, a gente vai ter que... A gente já tem um histórico de pessoas que têm trabalhado com isso. muita gente que veio antes da gente que tem feito isso, que tem feito, chegado até onde nós chegamos até agora. Entendeu? Os projetores da terra, a minha própria história. Quando as pessoas perguntam de mim, eu faço até piada. como é que você ia ter esse tipo de trabalho? É uma brincadeira, mas é verdade. No ano que eu nasci, minha família foi forçada a abandonar a terra. E a gente nasceu porque uma empresa expulsou minha família de lá, chegou lá e nos expulsou. De uma forma coercitiva, intimidadora, para terem acesso à nossa terra, para usar, para explorar urânio. Bem antes disso, minha família... Minha família estava trabalhando exatamente para evitar que explorassem urânio ali. E a minha vida inteira tem sido sobre colher todo o nosso conhecimento e a gente tinha de colar aqui as nossas mulheres para tomarem decisões também de ter mulheres como lideranças das nossas comunidades. Entendeu? E fazer com que a gente escuta até homens das nossas comunidades dizendo não sou eu que estou liderando aqui, são as mulheres. Eu penso muito sobre isso. O que a gente pode deixar para as gerações futuras? Nossos filhos, minha filha agora acabou de fazer 22 anos ontem, meu filho tem 10 anos. Quando eu penso sobre esse mundo que a gente está vivendo, eu penso nos meus filhos, na minha filha, minha filha está estudando educação, estudando estudos indígenas, meu filho já tem 10. Eles já estão cientes desse desequilíbrio, desse desequilíbrio não só não só dos gases na atmosfera ou da pandemia, estão cientes de todo esse sistema patriarcal. Eles têm isso dentro deles. Eles percebem isso quando eles andam pelo mundo e sob todas as lutas que a gente tem passado por isso. todos esses desequilíbrio que a gente carrega de gerações anteriores e a gente tem que reconhecer que todo o trabalho que meus pais fizeram, que meus avós fizeram, meus avós lutaram contra empresas sobre caça nos nossos territórios. A gente tem uma história forte na nossa família. minha mãe não se diz feminista, mas ela é feminista. Ela disse que não, mas no ponto de vista indígena, ela é. A gente tem, eu tenho estudado muito sobre a seleção feminista e a gente sabe que a gente tem que trazer isso e pensar no futuro. a gente tem que enraizar isso e a gente saber de onde a gente trouxe isso. De onde a gente trouxe isso? Vem do sistema do rio, vem dos animais, vem das plantas, vem dos comédios, os ensinamentos das estrelas, da lua, do sol, o ar, a nossa capacidade de se relacionar com tudo. Esses elementos é tão importante como é crítico. É uma habilidade cognitiva a reconhecer e apontar todas essas estruturas e lutar contra essas estruturas. Como a gente faz isso de forma simultânea? Como a gente trabalha exatamente para desmantelar todos esses sistemas? Eu acho que é importante levar meu filho para passear com meu pai, catar sapo, ver da gaticha, ou pegar remédio, eu levo ele para passear e eu estino ele a pegar essas coisinhas para ver se a gente sai um pouco dessa questão do patriarcalismo e da colonização, mas são componentes críticos que a gente tenta fazer no dia a dia. Isso não tem nada a ver sobre o poder do homem, poder sobre o homem, sobre o poder do sistema colonial que já vem e tem a ver com o reequilíbrio e é o que eu tenho que ensinar meus filhos direto. A gente tem que aprender a ter equilíbrio. A gente tem dois anos que a gente está pensando por isso. A gente precisa ouvir a Terra, a gente precisa ouvir todas as relações que a gente tem com a Terra. essa conversa foi muito interessante, muito bacana. Foi muito bacana, agradeço a cada um de vocês. Muito grato com vocês, com as histórias que vocês contaram, o jeito de conectar com o mundo natural, toda essa sabedoria. As cestas que a Noeli trouxe de colocar tudo ali dentro. Gente, muito obrigado por estar aqui com a gente, trazer essa conversa com a gente. Muito obrigado.